Henderson, lançamento, Mané, perigoso, girou, chegou, Firmino, limpou, bateu, gol do Liverpool. Aos 8 minutos e 15 do primeiro tempo da prorrogação, no contra-ataque que não pode ser dado para eles. Mas uma bola que teve a chance de fazer o gol terminou criando uma possibilidade. E tudo que a gente vem falando desde o início do jogo, olha só o lançamento, por dentro, Galvão, entre os dois zagueiros. Ali está o Rafinha tentando fazer a cobertura, o Rodrigo Caio não fez o corte. E aí o Mané, a inteligência do Mané, né, servindo no Firmino, que aí foi muito frio para poder fazer o gol do Liverpool. A verdade é que o Flamengo, depois das substituições, não se encontrou mais escuro em campo, né? Ele perdeu o meio campo, começou a dar campo para o Liverpool, que foi crescendo, foi adiantando as linhas e criando, botando o Flamengo sempre em dificuldade.